Música Muito bom dia para você que está nesta manhã de quarta-feira acompanhando o canal Rural. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Nosso encontro todas as semanas trazendo gente que vem dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. A gente sempre gosta de destacar conhecimento que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Hoje a gente recebe aqui mais uma vez a Tânia que é instrutora credenciada junto ao Senar. Já esteve conosco outras vezes mais uma vez está aqui dividindo o que sabe. Seja bem-vinda mais uma vez Tânia, tudo bem? Bom dia patrona e bom dia a todos que estão ligados no Bom Dia Senar. É um prazer estar de volta aqui passando um pouquinho do que a gente né, trocando experiências aí com quem está nos ouvindo do outro lado aí. Legal, queria que você já colocasse a primeira tela aqui. Vamos só acreditar. Volta lá um pouquinho Tânia, só trazer. Isso, aumento da produção de etanol à base de milho que movimentou demais nos últimos anos. Tem movimentado a cadeia do milho aqui em Mato Grosso gerando oportunidades não só para os produtores, mais oportunidades de emprego, geração de renda. É um caminho que iniciou-se como alternativo, mas que se viabilizou, consolidou-se e é muito promissor ainda né Tânia? Pois é patrona, então é exatamente isso né. Hoje nós estamos vendo Mato Grosso despontando aí com a responsabilidade muito grande do aumento de produtividade de etanol com milho aí. É muito grande realmente, nós somos um estado que realmente corresponde a esse aumento de produção de etanol. Isso é gratificante né, e pensar que nós somos um celeiro realmente aí e estamos aí cada dia mais crescendo. E como você disse, a movimentação né, questão de nível hoje aí, de geração de empregos é muito grande quando nós falamos de produção de etanol com milho. Legal, Tânia Regina de Oliveira, engenheira agrônoma, tem doutorado em agronomia, claro faz parte do time de instrutores credenciados do SENAR. Vamos lá, vamos adiante Tânia. Ok, bom, e falar de produção de etanol né, é nada melhor que a gente também entender um pouquinho aí patrona sobre toda essa questão né, a importância dessa produção. Enquanto nós falamos dessa produção de etanol, o que que tem crescido dentro do estado de Mato Grosso né? As nossas áreas hoje de produção de milho, elas aumentaram muito com relação a essas unidades né. A gente já vê alguns produtores comentando em questão de cooperativismo para a abertura de novas indústrias de produção de etanol. Ou seja, a viabilidade se torna muito grande e aí também pensar que pelo lado ambiental também é um algo né, fantástico, onde não tem a questão de estar trazendo poluição para o nosso ambiente né. Então hoje realmente se tornou muito né, rentável, a sustentabilidade hoje é muito grande, porque o produtor ele produz o milho e ele também já pensa, ou seja, ele também está processando esse milho aí na produção de etanol dentro do estado de Mato Grosso né. Legal, vamos ver adiante. E hoje Patrona, a gente falar né, de Mato Grosso, vamos ver onde está essas unidades né, que é bacana a gente entender também, já que Mato Grosso corresponde a 85% da produção de etanol dentro aí, seja de toda essa produção. Então há uma porcentagem bem elevada realmente e isso aí nós temos aí, Sorriso com duas unidades aí né, hoje duas unidades bem bacana realmente produzindo. Já se fala numa terceira unidade em Sorriso, Sinop aí com a unidade, a maior unidade que nós temos de produção de etanol se encontra em Sinop. Campo Novo do Paracis com unidade, também já se fala em uma cooperativa de produtores aí, Nova Multum com unidade, também já se fala em montar outra unidade, Sorriso. Campo de Julho já se ar aí, Nova Marilândia que é também uma das mais novas que nós temos aí, que é a Andesolândia ali, né, algo que fantástico, que gerou muito emprego, é um local que é um distrito e hoje assim é um grande gerador de emprego realmente ali, né, a gente tem as fazendas e por que que ela se instalou ali em Desiolândia até? É um negócio bacana que eu tive com eles lá, em virtude do raio patrone ali, que o raio pra busca, ou seja, desse produto, desse milho, fica próximo. Então o raio hoje recomendado seria 300 quilômetros o máximo pra que realmente essas unidades estivessem tendo retorno. Então quando eles buscaram instalar ali em Desiolândia foi justamente um pra gerar emprego ali nessa região ali e outro também pensando nesse raio, por quê? Nós temos ali um grande número de fazendas produzindo milho ali que traz realmente um retorno, né. Barra do Bugres ali, Vera em construção, bem no entrocamento de Vera ali, Primavera do Leste em construção, roda ainda esse ano essa de Primavera e Canarana tá na planta também ainda em construção, que é de uma equipe aí de Goiás que tá se instalando aqui no Mato Grosso também. Isso é muito bom a gente ver, então Mato Grosso se pontando aí com grandes unidades aí de produção de etanol. E é interessante quando você traz o recorte dos municípios, né, e a gente imagina na região aqui do estado, nas regiões, a gente vê que tem usinas em todas as regiões já, né, já tem realmente mostrando a viabilidade, a oportunidade e principalmente, como você vai falar mais adiante, né, o Compo isso acaba mexendo também com a demanda, né, consolidando demandas locais ali, viabilizando a produção, né, muito bacana mesmo ver esse retrato e o que comprova, né, o quanto a atividade, ela é importante essa industrialização, essa cadeia e movimenta, de fato, toda uma região. Exatamente, Patrona, é muito bacana mesmo e a gente vê os produtores, ou seja, com um olhar diferente hoje já pra produção de milho. Então a gente tem uma safra 2022 muito promissora realmente, né, a chuva alongou um pouquinho, a gente tá tendo mais chuvas, então realmente isso tá sendo bacana mesmo e isso traz realmente aquela questão assim, vale a pena hoje implantar unidades de produção de etanol? Vale muito, né, então a gente vai ver um pouquinho mais à frente o porquê que a produção de etanol também despontou e o que que o produtor hoje ele tem visto em virtude de tudo isso. Podemos aí, beleza. Benefício, né, do produção de etanol aí? Compete-se muito com a gasolina hoje, então a gente tem uma questão, lógico que se queima mais um pouco, né, porém, a gente tem aí a lucratividade que a questão seja de não tá poluindo, de não tá criando alguns aspectos negativos em relação ao meio ambiente, né. A utilização do subproduto, essa é a parte bacana que eu acho, Patrona, que hoje, trabalhando com produção de etanol nós temos o subproduto que seria o DDG, aonde ele pode ir o pessoal da Matsuda, que costuma sempre tá comprando, pra tá produzindo ração pra gato, ração pra animais, também tem o pessoal da bovinocultura, a gente tem o pessoal da suinocultura, da avicultura, que utiliza esse DDG pra poder tá levando essa alimentação pra esses rebanhos aí. Então, Mato Grosso, ou seja, com rebanho também bovino, rebanho de... Aí nós temos a parte de suinocultura e avicultura que também já vão aproveitar. E falando nisso, a gente pensa assim, o produtor ganha três vezes, né, ele vende o milho, ele negocia o DDG e ainda negocia o etanol, então ele tá ganhando três vezes sobre uma produção de milho, né. Hoje uma saca de milho aí tá custando hoje R$80,00, R$75,00, depende da nossa região, né. Já se fala em R$120,00 uma saca de milho. E aí pensando que uma tonelada, nós conseguimos produzir uma boa quantidade de etanol e uma boa quantidade de DDG que vai trazer um retorno, como nós vamos estar vendo aí, né. Então, isso faz o quê? Vai acabar impulsionando bastante a nossa produtividade e nós acreditamos que 2023 será muito maior ainda, com muito mais usinas ainda dentro do nosso estado. Ótimo! E aí qual é essa produção realmente, né, bacana falar, acabamos de falar, o que nós produzimos, né. Então aí nós produzimos em média de 390 a 400 litros de etanol com uma tonelada de milho. Então uma tonelada aí nós conseguimos extrair aí em média de 420 aí, né. Isso trazendo, ou seja, um bom retorno. E o DDG aí com 300 kg de DDG por uma tonelada, 18 a 20 litros de óleo em uma tonelada de milho, ou seja, muito bacana. Já embaixo, assim, pra gente poder fazer uma comparativa ali, né, já na cana a gente não consegue extrair tudo isso. Então nos mostra, ou seja, um lado positivo que é a questão da produção, ou seja, nossa aí, de etanol com milho, que traz, ou seja, rentabilidade em diversos pontos, né. E isso é muito bom, e o produtor tem visto isso, porque ele tem conseguido colocar o produto dele hoje dentro da unidade aqui. Já tem pensado, ou seja, como eu disse, em buscar, tá adquirindo, estruturando unidades em cooperativismo, que é o negócio que hoje realmente se torna rentável, diversos produtores se reunirem, produzir o seu próprio milho, negociar pra própria usina, produzir etanol, negociar o etanol e negociar o DDG ainda. Então o retorno aí é três vezes maior do que nós imaginávamos, né. Perfeito. Beleza? E aí, qual que é o comparativo aí que a gente vem trazendo esse comparativo, né. Isso é bacana, porque quando nós pensamos, ou seja, nessa produção, nós também precisamos pensar nessa, comparar o etanol de milho com o etanol de cana, né. O que que tem de lucratividade? Qual é essa lucratividade hoje que nós conseguimos, né. E a gente consegue realmente mostrar que o etanol de milho, ele sempre vai estar na frente. Primeiro que a queima dele é muito melhor do que o etanol de cana, né. Então já traz essa comparação, nós conseguimos queimar muito melhor o etanol de milho do que o etanol de cana, né. E aí nós conseguimos também produzir muito mais o etanol de cana também, que aí a gente consegue produzir bem menos. Ou seja, superando 54% da nossa produtividade de etanol de milho aí, superando a cana, né. Então é muito alta, se nós formos observar, né. Isso é bacana demais, isso faz os olhos dos produtores, os olhos, ou seja, de quem está realmente implantando unidades no estado de Mato Grosso, os olhos vêm brilhar realmente, né. E isso gera muito mais emprego, né, automaticamente os municípios que têm instalado unidade têm sido grandes geradores de emprego realmente. Tanto na construção como pós-construção aí, que o trabalho é muito grande, né. Que acompanha uma unidade, sabe, do trabalho que tem ali dentro, da parte laboratório, da parte de moer esse produto, do processo, né. Então é muito, muito tenso ver realmente ali, mas que realmente traz uma lucratividade para nós. Acho legal quando você, né, traz esse depoimento de quem está acompanhando, né, do quanto se viabilizou essa possibilidade, né, do etanol de milho aqui. Eu me recordo quando a primeira usina ali em Campos de Julho foi fazer os experimentos, né, havia ainda, claro, como uma atividade nova para a nossa realidade aqui, havia muitos pontos de interrogação, né, que foram sendo respondidos ao longo do tempo. Naquela época o milho valia às vezes R$8,00, dependendo da época, né, ou seja, era muito barato e muito se esperava que essa atividade, essa utilização do milho para a produção de etanol aqui em Mato Grosso só se viabilizasse se o milho tivesse em patamares de preços muito baixos, né. O que evidentemente foi descartado. A gente vê como é pujante essa alternativa por conta dos coprodutos que são gerados, como você bem mencionou, né, e viabilizando não só essa verticalização como a gente destacou aqui a produção de milho com mais segurança para os produtores porque sabem que tem de fato uma garantia de venda, especialmente nessas regiões aí onde as usinas estão instaladas. Exatamente, patrão, é muito bacana mesmo e a gente tem aí a expectativa, né, como você viu em alguns municípios, você disse assim, em cada região, ou seja, micro região nossa, né, nós já temos aí essas unidades, a gente já tem em outros municípios, as pessoas que estão se instalando, como Canarana, que herência já se fala numa instalação, então assim, aos olhos, ou seja, hoje nosso, em nível, ou seja, de aumento de produtividade, Mato Grosso se fala em ser o maior produtor realmente de etanol de milho nos próximos dois anos aí, então assim, realmente é uma missão muito grande e a gente pode observar as áreas que reduziu, né, nós reduzimos a área de soja, hoje plantada no estado, se a gente for ver em nível de comparação com milho esse ano, reduziu, a área, ou seja, que nós tínhamos de algodão hoje está menor e isso aumenta o quê? A área de milho, né, então o produtor está apostando muito mais em milho, a questão, ou seja, também da produtividade de milho é menor o custo para produzir milho e isso se faz muito lucrativo, né, então a gente tem aí essa coisa bacana, a gente se disse, Campo de Julho começou, foi o pontapé inicial realmente, pois veio ali São José do Rio Claro, né, e o pessoal, ou seja, naquela questão vai ou não vai, né, e aí a gente emplacou realmente, então estamos aí com a missão maior ainda, cada dia mais, de Mato Grosso ser realmente esse estado do maior produtor de etanol de milho aí, com toda a viabilidade, né, porque também temos muitas áreas, né, e como eu disse, Dessa Holândia é um histórico que a gente conversando com eles observa, por que está lá ali, né, as regiões ali é muito produtora de milho e faz com que eles ganham, ou seja, dentro do percurso ali para poder buscar essa produtividade. Legal, Tânia, vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando esse bate-papo bacana aqui com a Tânia, e você continua com a gente também, rapidinho a gente está de volta, esse é o Bom Dia, Senar, Mato Grosso. Estamos de volta direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, este é o Bom Dia, Senar, Mato Grosso, hoje recebendo a Tânia Regina de Oliveira, que é engenheira agrônoma, tem doutorado em agronomia, e claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar aqui no Estado. Hoje o nosso foco é etanol de milho, a Tânia estava tendo um papo com a gente aqui, falando um pouquinho do histórico, das vantagens, das alternativas que essa verticalização proporcionou nas regiões aqui do Estado, e a gente vai seguir adiante com esse papo aqui, né, Tânia? Vamos lá. Ok, vamos lá, né, Patrona, continuar aqui um pouquinho mais, e quando nós falamos, falamos aí já dos municípios, falamos, ou seja, dessa questão de produtividade, falamos da melhoria que nós conseguimos produzir, aumento de áreas, então, de produção de milho aqui no Estado de Mato Grosso, e também, ao mesmo tempo, nós pensamos, ou seja, que essas unidades que estão se instalando também, estão pensando o quê? Que elas precisam produzir para se manter aqui instalada dentro do nosso Estado, né? Já que estamos, ou seja, aí com a responsabilidade muito grande de ser o maior produtor, já correspondemos a 85%, mas estamos aí deslanchando aí para conseguir alcançar, né, um ponto bacana de chegar no topo, e aí também, as unidades também de produção de etanol, elas começam a observar alguns pontos, né, e para produzir etanol, nós sabemos que nós precisamos o quê? Ter qualidade, né, e é onde o pessoal da engenharia, do pessoal da química, ou seja, dentro dessas unidades, eles começam a cobrar realmente no setor de qualidade desse produto que está chegando. No início, Patrônio, quando você disse assim, ah, lá em Campo de Julho, as pessoas compravam milho e começavam a produzir, mas não tinha questão de se preocupar com a qualidade. E com o passar desse período, foi-se observando que não era qualquer produto que produzia etanol, não é porque era milho que produzia, mas que tinha que ter uma qualidade realmente, né? Então foi-se observando que tipo que realmente gerava uma produtividade maior, e aí foi onde a gente conseguiu observar o quê? Tem que ter, ou seja, um produto, ou qual, se a gente alcança, ter menos produto carunchado, menos produto fermentado, menos produto ardido, e isso faz com que, ou seja, a produtividade realmente chegue a esses 420 litros de etanol, né? Quando nós temos, ou seja, um alto aumento de caruncho, de milho fermentado ou ardido, isso pode baixar, né, vir até 280 litros, então realmente o pessoal... A diferença é muito grande, né? Exatamente, Patrônio. Então quando o pessoal começou a acionar e cobrar do pessoal da qualidade, é porque quando esse produto, ele chega de entrar dentro da unidade, ele passa pelo moinho, ele é... Depois de moída, ele vai para uma chamada adorna, aonde ali ele vai ser processado durante 24 horas por um processo de fermentação. E quando chegava nesse aspecto ali, gerava as 24 horas e não tinha gerado a fermentação esperada. Então o que acontecia? Eles perdiam muito, e tem que usar daí um produto que custa hoje muito caro para poder conseguir manter um patamar de produtividade, né? Então isso se traz o quê? Uma queda de produtividade dentro da usina que não paga custo, né? Então hoje se faz necessário, hoje eles têm, né, uma equipe realmente da qualidade, no momento da compra junto ao produtor, eles já questionam, já tem um contrato de compra, realmente com muito mais causa, elas estipulando o tipo de produto que eles querem, e também já tem um setor, ou seja, de sistema de armazenamento com muito mais qualidade do que no início que nós tínhamos aqui. E também pensando-se na classificação realmente para saber se esse produto está chegando de acordo com o que o pessoal lá dentro, no momento de produtividade, eles consigam corresponder a esse valor de 420 litros de etanol, né? Ótimo, perfeito. Então isso é bacana, né? E essa produção aí, hoje o custo, né, para chegar, ou seja, no final lá, o custo final, nós chegamos aí a falar de R$1,20, né? E a gente pensa assim, por que que o nosso etanol, então chega tão caro nas bombas, né, ao mesmo tempo, né? Pensar que não é só apenas gerar a produtividade lá, mas também a gente tem, ou seja, toda essa questão de estar chegando, ou seja, para nós aqui, que tem os impostos, tem outras coisas a mais, né, patrônico? E aí, esse aumento, ou seja, para esse ano de 2021 e 2022, nós chegamos a 8%, então, tivemos aí um aumento de 8% de 2021 para cá, na produção de etanol dentro do nosso estado. Ou seja, cada dia que passa, o nosso etanol de milho está crescendo e tende a crescer muito mais, porque as nossas áreas estão expandindo e também as unidades estão expandindo dentro do estado de Mato Grosso, né? E isso se mostra aqui, né, as últimas, ou seja, safras aí, né, que nós temos aqui histórico, e nós temos aí a safra 21 e 22, que é esperado 3,36 bilhões de litros de etanol aqui dentro, ou seja, do nosso estado de Mato Grosso. Isso superando o quê? 236,4% de produção acima da cana, ou seja, cada vez a gente vê que a cana, ou seja, está ficando um pouco abaixo. Nisso também pensamos, uma hectare de cana produz-se mais cana, sim, mas também nós temos o custo de manutenção muito mais alto, enquanto a produzir uma hectare de milho se torna mais em conta e se torna mais viável hoje para a nossa produção de etanol aí. Lembrando, ou seja, que para produzir esse etanol, nós precisamos realmente, né, de algo bacana, que é pensar o quê? Pensar no amido. Nós temos que ter, quanto mais amido nós temos no milho, maior vai ser a nossa produtividade de etanol. Então, quanto menos amido nós tivermos, menos produtividade também, né? E alguém diz assim, então por que não pensar em ter o milho apenas com amido? Nós não temos ainda essa parte genética, esse melhoramento todo, para que a gente consiga ter realmente uma variedade que traga a maior parte de amido, né? Então a gente ainda tem essa questão da proteína, do amido que vem, e isso não tem uma questão ainda de si, um estudo que mostre a probabilidade disso acontecer, né? Então assim, a gente sabe que isso pode alavancar. A partir do momento que tiver uma melhoria aí nessa questão de melhorar o índice de amido no milho, também a gente vai aumentar essa questão, as características de produtividade, né? Isso daí leva-se em torno de 24 horas, como eu disse anteriormente, né? 24 horas para que a gente consiga processar esse milho dentro das unidades aí, tá? Aí nós temos aí, né? A FS que fica ali em sorriso, né? Falando, ou seja, eu vou fazer uma usina realmente full milho, né? Que ela só produz etanol de milho. A Empasa também, que está dentro do município de Nova Mutu, o município de Sinop, que hoje vem despontando com uma produtividade muito grande. SGS também, a Uzimate, ou seja, ali dentro do município de Campo de Julho, que foi a pioneira, realmente aqui a pioneira nessa questão de produção. Cerradinho aí, viu? E a Milênio também com a produtividade. Dentro de outras aí, né? A gente traz algumas, mas dentro de outras também, que nós temos dentro do estado de Mato Grosso, que realmente tem feito um diferencial muito grande aí, dentro do nosso estado, tá? Legal, e agora vamos à parte do Senar aqui, na parte final do nosso programa de hoje, justamente o que o Senar oferece de treinamento que pode ser aproveitado nessa cadeia da produção de etanol de milho. Então, patrona, aí nós temos muita coisa, né? Que hoje nós já ofertamos a eles, e eles também já procuram, que é a questão da classificação, que é muito intensa, então a classificação de milho. Hoje, inclusive, o Senar disponibiliza um treinamento de 24 horas só de classificação de milho, para poder atender realmente a necessidade dessas unidades aí, né? Também a gente tem a questão do armazenamento, que é algo que tem impactando muito eles, que é a questão, ou seja, o controle de pragas interno, até porque eles precisam de armazenamento, ou seja, grande para poder conseguir manter essa produção de etanol durante o ano todo, né? A questão da operação de coletadeiras aí de grãos também, que é minimizar todo aquele impacto junto lá, né? Então a gente pode estar ofertando a eles. A questão do preparo da área para o produtor, para melhorar toda a questão de produtividade, aumentar o número de saca por hectare, as boas práticas, né? O controle de pragas, manejo de doenças aí, pragas, para poder estar melhorando. E a questão também de regulagem na hora de estar implantando, está levando, né? Esse produto, está semeando esse produto, para realmente a gente ter uma distribuição boa e conseguir também alcançar esse retorno de volta aqui. Então o Senar está aí à disposição, com treinamentos, ou seja, para alavancar cada dia mais essa questão da cadeia nossa produtiva do milho, e aumentando automaticamente o nosso produção de etanol no estado de Mato Grosso. Maravilha, Tânia. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Hoje falando um pouquinho, né, sobre a cadeia, a industrialização, a verticalização, né, da produção de milho por meio do etanol, utilizando esse grão como matéria-prima. E, claro, a contribuição do Senar, para que garanta-se a qualidade desse grão que chega até as usinas, né, e todo o processo também de recepção, enfim, né, como a Tânia bem destacou. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem, até a próxima semana.